Oi gente, vamos começar mais um Lux da Semana E, como não podia ser diferente, vamos começar com o Lux de Trabalho, né? Hoje estou assim Olha, eu coloquei essa regata, o tempo hoje tá meio que esfriando um pouco, tá? Eu coloquei essa regatinha, mas eu acho que eu vou sentir frio Aí, por via das dúvidas, estou levando um blazer Pra o caso de esfriar um pouco, tá? Essa calça aqui é Evian Eu já comprei essa calça tem um tempo, mas eu não tinha usado ela ainda Não sei por qual motivo Talvez porque eu não quisesse passar Mas eu vesti sem passar mesmo Porque ela não tá tão amassada não Dá pra passar de boa Até porque a primeira sentada que eu der, ela já vai amassar, né? Então, ah, vai assim mesmo Esse cinto aqui, Shein Eu trouxe porque eu queria realmente trazer um peso mais prata aqui pro visual, gente Coloquei Nossa, eu tô pra frente e pra trás, né? Eu coloquei esse colar aqui Que eu mostrei pra vocês no vídeo de acessórios da Shein Que eu amo Assim, é a única peça, na verdade, prata que eu tenho assim Mais stent me E eu adoro Aí, coloquei ela Os colar e o cintinho Essa blusa aqui, sei lá Que eu adoro essa regatinha Principalmente pra usar por baixo De blazer e tal Este sapato é Constance Mas ele é tão velhinho, gente Tão velhinho que vocês não fazem ideia Mas ele conversou muito com esse cinto, né? Muito E a bolsa Eu estou com essa Ai, pera Eu estou com essa Mas eu não queria essa Eu acho que vocês já viram essa bolsa aqui Umas cinquenta vezes Mas, gente Quando eu preciso usar Quando eu estou usando prata Que eu não quero algo que chama muita atenção aqui Eu vou nessa bolsa Porque ela tem só Um detalhe dourado aqui E a argolinha daqui da alça Mesmo assim Poderia ser uma bolsa prata? Poderia Mas eu já estou resolvendo esse probleminha Então Temos prata, prata e prata E a bolsa com esse detalhe dourado É pequenininho Passa batido E meu blazer Shein Também Acho que vocês já conhecem ele Que eu já mostrei várias vezes aqui Que ele é bem alongadão E hoje É isso O brinco que eu estou, gente É um brinco Bem pequenininho, tá? Só para não dizer que eu estou sem nada Porque eu realmente não queria pesar muito aqui Acabei de lavar o cabelo O cabelo vai molhado mesmo Eu já falei para vocês que no dia a dia Eu não seco meu cabelo, né? Deixo ele secar natural Para ele sofrer menos Agressão mesmo Então Segundo Bora! Terça-feira por aqui E essa luz na minha frente Eu não consigo Mostrar direito para vocês Hoje estou assim Calça vermelha Que vocês já conhecem, né? Que eu já mostrei aqui algumas vezes Ela é meio crop, tá vendo? E aí eu aproveitei para colocar a minha cowboy boots Que eu estou apaixonada Ai, gente Eu ia amar mais ainda Se ela não tivesse esse salto, tá vendo? Porque eu acho que eu ia usar muito mais Aí como eu estou com o vermelho muito forte aqui embaixo Eu trago um nude Bem neutrinho para cima Porque a ideia realmente é dar uma neutralizada No vermelho, tá? Para não ficar chamando muita atenção Eu não sou muito colorida Vocês sabem Então quando eu trago uma corzinha Eu trago os outros itens neutros Coloquei uma tia Aqui embaixo da Levis Que é estampada, né? Só para dar um Dar um borogodó E a bolsinha Santa Lola Esse blazer cheinho Que eu já mostrei para vocês Num vídeo de comprinhas Que eu fiz recentemente Essa calça eu amo, gente Ela veste muito bem Muito bem Nossa, minha bagunça está aparecendo ali na mesa Porque a gente tenta esconder, né? Não consegue não, mas tenta A bota é Carrano, tá? Ela já tem um tempo Nem sei se eles têm mais Porque ela... Eu acho que tem... Quase dois anos já que eu tenho essa bota Nossa, mas eu sou apaixonada por ela Enfim Hoje estamos assim Em acessórios eu coloquei os mesmos De ontem Esse brinquinho de bola Aquela minha corrente prata Porque eu estou realmente na onda do prata E... Temos Quarta-feira e mais um Luquinho Por aqui Gente, hoje é o último dia do mês, né? Então, 23h59 ainda é dia Ou seja, dia de ficar confortável Então eu coloquei o meu Vans Que é extremamente confortável Um tricôzinho Porque está um pouco frio Nossa, que espelho podre Um tricô Vou limpar agora não, tá? Depois eu limpo Um tricôzinho Porque está meio frio hoje Deixei a manguinha aparecendo aqui por fora, ó Tá vendo? No braço Coloquei um blazer por cima Para dar uma formalizada Para o look não ficar Tão esportivo, sabe? Tão informal O blazer ajuda a dar uma formalizada Porque perceba Eu estou de tênis, jeans E tricô Tudo extremamente informal Então, eu até pensei em colocar uma jaquetinha de couro Mas nem está tão frio para isso E também não ia dar o efeito que eu preciso aqui Que é trazer um pouco mais De formalidade para o visual Eu coloquei essa bolsa da Santa Lola Nude Porque ela vai fazer um contraponto aqui com tricô Esse blazer é cheinho Calça C&A Essa calça é bem antiga, tá, gente? É uma mom jeans Mas eu acho que lá tem É um modelo bem padrãozão Deles Que normalmente tem na C&A E é isso Acessórios hoje bem tranquilos também Uma argolinha E uma correntinha Simples Porque o dia Hoje vai ser Daqueles Promete Quinta-feira por aqui E estamos o que? Repetindo roupa, né, queridos? Vocês sabem que eu sempre repito alguma peça de roupa durante a semana Não lavo roupa da primeira vez Então Hoje eu estou repetindo a calça Tá? Essa calça é Evian Eu não sei Não lembro se eu falei no mesmo No primeiro look Mas ela é da Evian Mas ela é da Evian Que é uma loja lá Do Bom Retiro Brás? Brás? Acho que é do Brás É de São Paulo, gente Eu acho que é do Brás É... Essa blusinha aqui É C&A Ela também é muito antiga, tá? Nem acredito que tenha mais Blazer Shein Que está no meu vídeo Queridinho De Blazers, tá? Onde eu dou uma aula Sobre Blazer Como escolher Blazer A minha bolsa Santa Lola Essa bolsa foi presente, tá? Que eu ganhei da minha equipe linda E meu sapatinho do AliExpress Que também tem vídeo aqui no canal Então quem já viu aí Já está ligado no segredo dos sapatos Da AliExpress É isso, gente Esse é o look de hoje Ontem o dia terminou tarde Então estou bem cansada Sem resultados muito bons Mas hoje já é dia primeiro, né? Então vira a chave O mês já começou de novo Tudo certo Bora, simbora Para o novo Esse mês vai ser bom Em nome de Jesus Simbora Agosto sendo agosto, né? Não termina nunca E quando termina Ainda não termina bem Mas paciência Simbora que não adianta Ficar remoendo, não Vamos virar a chave E começar setembro Com o astral Mais alto Possível Simbora Esse é o lookinho De hoje Sextou Finalmente Eu estou Morta de cansada Eu não sei porquê Mas eu só gravo Looks reais Da semana Para vocês Exatamente Na semana Que eu estou Mais corrida Que é quando cai Os últimos dias do mês E os primeiros do mês seguinte Na mesma semana Porque fica Um desespero Mas enfim Vamos lá Por conta disso Hoje eu estou Bem confortável Com o meu Mocassim Mas percebam Que meu look Por mais que seja neutro Ele tem Bastante informação Aqui né Eu tenho uma estampa Aqui Eu mostrei Essa T e esse blazer Em um dos últimos vídeos De Com pinhas da Chininhas Que vocês viram né Se não viu Vai lá dar uma olhada Porque Tem muita coisa legal E aí Esse blazer Eu queria um lookinho Mais leve gente É sexta né Então eu não queria Um blazer Mais alongado Né Pra trazer mais peso Visual não Eu queria realmente Um mais levinho Então eu fui Nesse blazer crop Coloquei A tia estampada Que eu tinha comprado Pra usar com ele Tá Só que Como o meu sapatinho Que eu queria usar hoje Ele tem preto Ele tem beige E tem preto Tá vendo Olha como ele é lindo Esse sapato Eu amo E é extremamente confortável Hoje eu queria conforto Então Eu queria colocar Esse sapatinho Só que ele tem preto E meu look Não tinha nada preto Aí o que que eu fiz Coloquei o cinto preto Pra conectar lá Com o sapato Tá vendo E isso acaba Trazendo uma harmonia Visual pra cá E outra coisa Que estava sobrando aqui Sem conectar com nada Foi a estampa Da blusa vermelha Então Temos a bolsa Eu tava com um batom Que não é vermelho É um tinte Que ele é mais avermelhadinho Mas isso aqui sai rápido Então Não ia fazer Tanto efeito E aí eu coloquei A bolsa Conectando mais Com a estampa Aqui Da blusa Eu amo Preto No look nude Não Mas se ele estiver Conectando com outra peça Funciona E ele traz mais peso Sabe Mais informação Pro visual Então Só o sapato Aqui sozinho Não ia funcionar Muito não Até porque Estampa aqui Estampa no pé Né Mas fazendo Esses pontos De conexão Já funciona bem E não liguem Pra essa bagunça Aqui atrás não Tá Sexta-feira A gente vai Só acumulando Só acumulando Bagunça E resolve no sábado E aí Hoje Temos O blazer Como eu já falei A t-shirt Também Calça C&A Sapato Vicenza Essa bolsa Eu não sei o nome Da loja É uma loja lá De São Paulo Mas é bem velhinha Tá Bem antiga Acessórios Como eu já tô com estampa Aqui Estampa no pé Eu diminuí O O drama Aqui nos acessórios Tô só com uma correntinha Um brinco pequenininho E Só Hoje Temos isso Meus anéis De sempre Mais delicadinhos E é isso Meus amores Sextou Gente Voltei aqui rapidinho Pra mostrar pra vocês Que eu troquei o sapato Esse também é A coisa mais linda Desse mundo Também da Vicenza Só que Eita Minha meinha tá aparecendo ali Peraí que já já eu arrumo isso É Que agora já tô corrida Mas Esse também é da Vicenza Só que eu acho que Ornou mais aqui O clarinho do outro Tava Assim Chamando muita atenção Pro pé Eu não tava curtindo Esse aqui também Tem a conexão do preto Com o cinto Mas ele também conecta Com a bolsa Porque ele tem vermelho Tem um beijinho E aí tá tudo certo Gostei mais Ó aquela coisa né Quando tem um pontinho Incomodando Dê uma pensada rápida Que talvez você consiga Resolver E é isso Vou embora Que eu já tô atrasada Beijo Oi gente Salvador por aqui E a gente tá como Trabalhando do mesmo jeito O look de hoje Escolhido Pra ir Pra uma feira E o lookinho é esse Esse cropped Da Shein Eu tava com o look todo diferente Tá gente Eu tava com a calça vermelha A blusa vermelha Eu tava Vermelhinha hoje Né Monocromática Só que aí Quando eu tava saindo O fecho da calça quebrou Então aí eu troquei Coloquei Essa aqui Que é uma wide Pantalona wide Jeans Do C&R Bem Antiga também Tá Tem Sei lá Acho que essa calça Já tem uns dois anos Por aí Aí coloquei Uma 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 T cropped Que é da Shein Que eu amo Essas basiquinhas Mas Acaba que nem tenho Várias cores dela Mas eu gostaria muito Eu vou ver se compro Também a branca E a nude Pra ficar com esses Básicos essenciais Ela aqui O que eu gosto É que não aparece Nada de barriga Tá vendo Como a calça Para exatamente Aqui onde ela começa A gente Não mostra O bucho E eu tô super inchada Gente Me estressei Agora no nível Pedi Almoço Não chegou nunca Tentei cancelar Não consegui ainda Acabou que já tava pago Que eu tenho essas De comprar as coisas E já pagar no cartão Antes Não devia fazer isso Mas Comprei Paguei no cartão E aí agora O negócio não veio Quer dizer Chegou Agora na hora Que eu já estava saindo Não almocei Comi uma fruta ali Pra dar uma enganada E tô aqui Com o estômago Doendo Meio incomodada Mas é isso Essa bolsa Eu comprei Na última sale Da Zara Tá gente Com descontão Eu mostrei Tem vídeo aqui Tá Tanto das compras Da Shein Que veio com esse Cropped Como da Zara As compras Da Sale Que veio com isso aqui O tênis Eu coloquei O meu Vans Porque Eu vou bater perna Então precisa ser Confortável Por isso também Eu coloquei calça Porque é mais confortável Não fica Incomodando nada Esse óculos Maravilhoso Que é novo Da nossa coleção Da The Glasses Lindo Eu tô simplesmente Apaixonada Não lançou ainda Tá Quer dizer Eu não sei Se quando esse vídeo sair Eu já vou ter lançado a coleção Mas provavelmente sim Por isso que eu já tô dando Aquele velho spoiler E é isso gente Acessórios vão nos basiquinhos Um argolão aqui Prata E é isso Pra hoje Tá Bora Bora